Assista agora a Programa Zine Verão 2011, um oferecimento de Privilégio, Kika Colorida, Faculdade Suprema, Bridge Over Cam, André Pavan Cabeleireiro e Visual Arte. Cabo Frio é uma cidade que está se destacando também no ramo dos negócios, além do turismo. E nós vamos conversar sobre isso com Sérgio Moura Lobo, também conhecido como Serginho, né Sérginho? Isso aí. Sérginho, é verdade que está vindo um grande shopping também aqui para Cabo Frio? É verdade, é verdade, um shopping muito bonito por sinal, está na fase de aprovação de projetos, né, junto aos órgãos municipais, estaduais, federais. Vai ser localizado no Portinho, que é um bairro residencial, mas é um bairro muito bonito, bairro nobre da cidade, frente para a Lagoa de Araruã, uma vista muito bonita. E promete, Cabo Frio precisa de um shopping já há algum tempo e tenho certeza que vai ter muito sucesso, mais um sucesso para a nossa região. E diretamente você trabalha com o ramo imobiliário. A que você atribui o sucesso comercial de Cabo Frio atualmente? Cabo Frio é uma cidade muito bonita, com uma qualidade de vida muito boa. Então você tem praias maravilhosas e a cidade em si está crescendo muito. E Cabo Frio é uma cidade desejada por Juiz de Fora, Rio de Janeiro, as pessoas pensam em passar férias aqui, se aposentar, vir morar aqui. Então em função disso também e o crescimento da cidade, está acontecendo uma explosão de vendas. Graças a Deus a gente aqui só trabalha com compra e venda, não trabalha com locação. Agora recentemente nós lançamos dois grandes prédios ali próximo à rodoviária, um com aproximadamente 200 unidades, todas vendidas. O subsolo tem um estacionamento rotativo para 130 vagas, tem lojas no térreo de frente para a avenida, ligando uma galeria bem grande de 74 lojas e 160 apartamentos totalmente vendidos. E agora em frente à rodoviária, o mesmo incorporador lançou mais 160 apartamentos, graças a Deus o que se lança em Cabo Frio vende. Hoje a gente também tem em Cabo Frio um aeroporto internacional, que se eu não me engano, por enquanto só voos fretados. Acontecem alguns voos de Belo Horizonte para cá, São Paulo, Argentina. E também a proximidade com o Macaé em função da Petrobras, né? Nós temos algumas plataformas instaladas aqui no nosso litoral. E esses trabalhadores da Petrobras dependem de ficarem em todas as pousadas em Cabo Frio, estão tendo ocupação quase que total. E você consegue perceber e falar um pouco para a gente sobre quais são os rumos que Cabo Frio está tomando com esse desenvolvimento? É um crescimento de um modo geral, né? A população está crescendo, estão vindo bastante pessoas morarem na cidade, abrirem comércio. Os grandes magazines que antes não tinham aqui estão vindo. Lojas americanas já estão instaladas na cidade, a gente está sabendo que outros magazines estão vindo. E com a construção desse shopping e mais esses outros empreendimentos, a gente está precisando de muita mão de obra dentro da cidade. Está vindo para a cidade agora, ali mais precisamente na Praia do Peró. Vai ser construído agora o Clube Med, né? O Clube Mediterrâneo, que é a nível internacional muito conhecido. Alguns outros hotéis vão ser instalados ali próximo. Então vai ser na Praia do Peró um complexo de hotéis, com campo de golfe. E a tendência da cidade hoje, que esse centro já está um pouco saturado, né? O crescimento vai acontecer para o lado, acredito eu, da estrada do Guriri, né? Praia do Peró. E vamos ver. Aumentando esse complexo, criando uma grande Cabo Frio. Exatamente. Cabo Frio vai crescer muito ainda. Já cresceu muito, vem crescendo muito e vai crescer mais ainda. E como é que é a qualidade de vida para o cidadão de Cabo Frio? Como é que é morar em Cabo Frio? Morar em Cabo Frio é muito bom. Principalmente eu que morei no Rio, não consegui me acostumar. Sou de Cabo Frio, nasci aqui. E é muito bom você antes vir para o trabalho, poder passar em frente à praia, ver o mar. Ou no horário de almoço, de uma horinha, tudo próximo, você vai na praia, dá um mergulho, volta para o trabalho revitalizado, é bem legal. Com esse verão chegando, essa hiperlotação que acontece na cidade, chega a incomodar um pouquinho? Como é que é, Serginho? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito bom. É muito mineiro, não é não? É um bocado. Um bocado de mineiro, bastante carioca. Cabo Frio hoje é visitado pelo Brasil inteiro e pelo mundo também, né? Eu queria agora aproveitar com você e pegar algumas dicas, boas praias para se conhecer aqui em Cabo Frio e região. De praias nós temos a Praia do Forte, que é bem conhecida, né? Temos a Praia das Conchas e a Praia do Peró. Tem a Praia Brava, né? Que é voltada mais para o surf. Serginho, a gente agradece a entrevista. É muito bom a gente poder conhecer um pouco mais de uma cidade que a gente gosta muito, que é Cabo Frio e toda a região daqui. Valeu pelo bate-papo.